Os dados do Inventário Anual, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, em finais de dezembro do ano de 2020, confirmam que 124 estabelecimentos hoteleiros estiveram em atividade, isto é, menos de 53% que no mesmo período de 2019. Segundo os dados do INE, esses estabelecimentos hoteleiros concederam uma oferta de 2.614 quartos, traduzindo-se num decréscimo de menos de 80% em relação a 2019. Registrou-se também decréscimos em camas e capacidade de alojamento e em pessoal empregado de menos de 82% face ao mesmo período do ano anterior. Nesse período, a ilha de Santo Antão possuía 61 estabelecimentos de alojamento turístico, o que corresponde a 49% do total de estabelecimentos em funcionamento. Seguem-se as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, com o mesmo número de estabelecimentos, correspondendo a 8% do total. Boa Vista, com 13 estabelecimentos em funcionamento, representando 2,4% do total. Segundo os dados do INE, o maior decréscimo ocorreu na ilha de São Vicente, menos 39 estabelecimentos hoteleiros. Em relação ao tipo de alojamento, verificou-se diminuição em todos os tipos. O maior decréscimo verificou-se nas residenciais, com menos 59 estabelecimentos face ao ano 2019. Em finais de 2020, os estabelecimentos hoteleiros inventariados empregavam mais de 1.500 pessoas, o que corresponde a um decréscimo acentuado de menos de 88% em relação ao mesmo período do ano 2019. Os hotéis continuam a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 70% do total do pessoal. A Ilha do Sal continua a ser a ilha com a maioria do pessoal empregado nos estabelecimentos de alojamento turístico. A Boa Vista passou a ocupar 6º lugar, em vez de 2º lugar ocupado, em 2019.